E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, www.livrarialessandrosantana.com.br. Lá você vai encontrar inúmeros títulos, vai pagar barataço e vai ajudar muito esse casal aqui, fora que chega milhão aí na sua casa, fechou? Fortaleça aí o nosso canal comprando livro ou se tornando membro, também tá fortalecendo bastante. E aí, neguinha? Exatamente. Gente, Alessandro, esta pílula nós vamos falar sobre um projeto de lei muito bacana do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é deputado federal, mandou pra gente aqui do canal. Porque assim, gente, na verdade, tudo tá girando em torno da censura colocada dentro das políticas e diretrizes das plataformas, e aí eu digo, no geral, plataformas de redes sociais, tirando usuários, banindo usuários e o, acho que, o fim, como é que fala, amor? Não é o fim da gota, é... A última gota d'água foi essa questão do banimento do Terça Livre do YouTube. Movimentou muita gente, muita gente se mobilizou pra contar a história dos caras, né? Mais de seis anos na plataforma, de repente, do nada, você abre ali o seu canal, recebe um e-mail dizendo Você feriu as políticas e diretrizes do YouTube, você está banido. E aí, como é que você comunica isso pro seu público? Como é que você perde, de repente, sua empresa tá toda estruturada em cima daquilo, né? Daquele canal de comunicação, como era no caso do Terça Livre, que era um jornal, e, de repente, você perde tudo que foi construído aí ao longo de seis anos de trabalho. Pensando nisso, também, direcionado nesse caminho aqui, o Felipe de Orleans e Bragança fez um projeto, meu anjo. Eu queria que você abrisse aí pro pessoal acompanhar, a gente vai deixar o link fixado. Projetarei. E mandou pra gente, eu vi que várias pessoas, não só o nosso canal, estão divulgando, porque também é de interesse nosso, de equilibrar essa balança das redes sociais e equilibrar essa balança pro nosso lado, né? Nem só puxar pro nosso lado, nem da rede social, tem que ter um equilíbrio. Ou, pelo menos, que a plataforma notifique e você tenha a chance de se defender. Ó, eu vou banir o seu canal por tal motivo, tá? Mas o que aconteceu? E você tenha tempo de justificar. O projeto de lei, Alessandro, é o 213 de 2021. Foi protocolado na quinta-feira, dia 4, como eu falei, pelo Luiz Felipe de Orleans e Bragança. O que ele visa nesse projeto, Alessandro? Coibir o abuso de poder das plataformas. E aí, ele coloca nas plataformas como em aberto, aí, inclui Facebook, YouTube e Twitter. O que que ele quer? Que essas plataformas só consigam remover conteúdos ou um canal, no caso do YouTube, com ordem judicial. Ordem judiciais, né? No plural. E aí, ele quer assegurar que a pessoa que tá sendo banida ou tá sendo excluída dessas plataformas, elas sejam notificadas sobre os motivos e que também seja garantido o direito de defesa dessas pessoas. Que foi o que aconteceu com o terça que eu acompanhei. Os caras foram banidos da plataforma, eles foram notificados à noite, baniram o canal, e aí eles resolveram judicializar. Que era até que o Paulo Figueiredo tava falando. Eles resolveram judicializar. Só que pra você judicializar uma questão, você tem que ter os motivos pelo qual a plataforma te excluiu. E eles não tinham claros isso, pra poder entrar com ação judicial. Então, fica até difícil a defesa pra eles. Então, o projeto do Felipe de Orleans e Bragança vai muito de encontro a isso. Projeto prevê multa para plataformas que reenterem o conteúdo sem autorização judicial. Eu queria que você abrisse aí o comunicado que ele mandou pra gente, porque tem uma fala dele muito bacana. E ele deixa em aberto aqui, Alessandro, esse projeto que ele fez, aberto pra coautoria. Então, ele pede que as pessoas pressionem ali os seus deputados pra entrarem como coautor nesse projeto, porque aí ganha mais força o projeto. E aí fica a dica pros nossos deputados federais de direita, conservadores liberais, entrarem com o Felipe de Orleans e Bragança nessa caminhada, porque, como ele mesmo fala, hoje a rede social é onde tá todo mundo. Então, os caras não podem simplesmente excluir uma parte do debate público, como aconteceu com o Trump. Ele foi excluído de todas as redes sociais. E aí, Alessandro, coloca lá que eu quero que você leia aqui rapidinho. Tá aqui, ó. Pode descer, pode descer. Pode descer. Não, sobe aqui. Aqui, ó, entre aspas aqui, você vai ler a fala do Felipe. Do Felipe. Do Felipe, isso. Ao deixar a cargo das empresas que pode ou não ser difundido, as nações democráticas abrem caminho para que a censura seja uma prática diária e usual, contrariando dispositivos constitucionais. É um poderio sem precedentes no mundo democrático. Ainda mais quando se considera que essas plataformas atingem bilhões de pessoas de diversas classes sociais e em praticamente todos os países. É algo incompatível com a pluralidade de ideias e com a diversidade. Atributos esperados em ambientes democráticos. A fita pra mim é a seguinte, mano. O que você achou, Alessandro? A fita pra mim é a seguinte. Quem tem o poder, tá ligado? Quem deveria ter o poder de censurar ou não qualquer coisa, deveria ser o Estado. Por quê? Porque o Estado, nesse caso, é a representação de todos nós. Tá ligado? Então, tipo assim, eu não acho certo você retirar um canal... Não interessa o que é o Terça Livre, tá ligado? Podia ser o Galãs Feios, podia ser o Diário do Centro do Mundo. Você vai tirar o canal dos caras, a fonte de renda dos caras, tá ligado? Por causa de um barato que você não concordou. Tipo assim, o que falou o Terça Livre? O Terça Livre foi racista, tá ligado? O Terça Livre foi xenofóbico, o Terça Livre mandou matar alguém, o Terça Livre colocou conteúdo, sei lá, de pedófilo, algum conteúdo criminal. É isso que eu quero entender, é o que eu acharia certo pra você retirar. O Terça Livre cometeu algum crime? Sim. Algum crime? Essa é a questão, esse é o questionamento. Por isso o certo, na minha opinião, era você tirar, retirar com ordem judicial. E ali, espalhado ali certinho, irmão. E o YouTube pode fazer isso se quiser. Tipo assim, dizer assim, ó. Em tal minuto tu falou isso, no outro tu falou isso, no outro tu falou aquilo. É o seguinte, tramo com o nosso advogado aqui, você tá errado, irmão. Foi mal, tá ligado? Foi mal, mas você não pode ficar falando esse tipo de coisa. Por quê? Porque isso aí afeta milhões de pessoas. Por isso é o nome sociedade. No momento em que você dá na mão dos caras o poder da censura, hoje é porque o Terça Livre falou alguma coisa que eles não gostaram. Amanhã é porque você não está defendendo o lado político que eles queriam. Pode deixar a gente grande. Isso, de certa forma, já acontece com a gente aqui. Vocês acham, sinceramente, não acham nada esquisito no fato do nosso canal, por exemplo. Nosso canal faz live pra duas mil pessoas diariamente. Duas. Tem vezes que a gente bate até três mil pessoas. Vocês não acham esquisito o fato da gente só ter 479 mil inscritos? Tá quase batendo 480? Nenhum de vocês acha esquisito o fato da Bárbara? O fato da Bárbara, eu te atualizei, tá batendo um milhão agora e porque ela fez quase que uma campanha do tipo, gente, tá faltando um pouquinho, bora bater esse um milhão logo? Pra uma menina que faz o tanto de audiência que ela faz e porque ela traz de fora, porque o YouTube nunca, ela tá em alta. A Bárbara nunca tá no em alta. Tem gente no em alta com vídeo com 100 mil visualizações. A Bárbara bate 200, 300 e nunca tá no em alta. Ou seja, a plataforma freia ela, a plataforma freia eu, a plataforma freia a Paula Marisa, a plataforma freia o Davi Lopes, não é, como é que é, Daniel Lopes, a plataforma freia vários caras aqui. Você nunca vê esses canais no em alta. Tanto que você vê alguns canais que falavam a mesma coisa que a gente e agora mudaram de direção e a plataforma falou, ah, caralho, agora tu mudou de direção, demorou. Vídeo que eu fiz outro dia aqui falando sobre o BBB, puf, bota BBB na tag, puf, ele sobe. Vídeo falando sobre coisa séria, puf, ninguém vai ver seu vídeo, negão. Ah, é por isso que a gente trabalha tanto outras mídias, tá ligado? A gente trabalha o WhatsApp, a gente trabalha, eu não trabalho, mas eu conheço aí gente que trabalha o WhatsApp, tem gente que trabalha o Telegram, tem gente que trabalha o Twitter, tem gente que trabalha o Instagram. Eu só trabalho Instagram, Twitter e Facebook, mais ou menos Facebook, entendeu? Mas é isso, a própria plataforma não quer, ela já tá censurando sem censura. A partir do momento que ela não entrega pro meu inscrito que disse assim, ó, Eu quero, eu quero ser inscrito do canal do negão, eu quero receber as notificações do vídeo dele, eu quero saber quando ele estiver colocando qualquer coisa no ar. A plataforma não entrega. Eu quero dar um like no vídeo do negão, o cara sai e volta, cadê o like dele? O like dele foi tirado. Então, tipo assim, eu acho que esse tipo de coisa deveria ter um... Ah, vou dar um outro exemplo da hora aqui. Eu só não faço um vídeo sobre isso porque eu morro de medo. Hoje em dia isso aqui é meu ganha-pão, então tipo assim, não posso gritar alto demais porque eu não quero que os caras bote o holofote pra cima da gente. Mas aqui no YouTube tem um negócio lá dos negros, chamado... Como é que é, ó? Esqueci. A plataforma pegou uma meia dúzia de negros anti-horário pra dizer que esses caras aqui são quem representam o povo negro e a diversidade, a cor, o isso e aquilo. Pegou a meia dúzia. Meia dúzia de negros anti-horários. Todos eles podem escrever negro. Você aí que tá online agora, tem muitos de vocês que escrevem negão e a plataforma... Puf! Não deixa sua mensagem aparecer. Eu era canal do negão e eu não posso escrever canal do negão. Por que você acha que eu não posso? Porque lá o meu conteúdo foi identificado de... Eita, porra! Esse cara é de direita. Puta, esse cara aí, ele não gosta dos progressistas. Ele não fala bem dos progressistas. Ele não é um de nós. Ele não é um de nós. Mas a gente ainda ganha dinheiro em cima dele. Então também não vamos... Não vamos excluir ele, tá ligado? Mas também não vamos fortalecer ele. Porque a gente não quer... Tá, ó, 480 mil inscritos pra você, negão. Tá bom demais. Os caras mandam superchat. A gente ganha o nosso, você ganha o seu. Vamos levando aí. Mas a galera progressista, nós vamos dar um apoio. O engraçado é que ninguém quer assistir esse pessoal. Não é à toa que mesmo eu andando a passo de tartaruga, eu ainda tenho mais inscrito que esse povo. Tá ligado? É isso aí. Só queria dar esse desabafo aqui. Eu ia fazer um vídeo sobre isso, mas aí eu pensei, porra, eu não quero o YouTube mirando o holofote dele em cima de mim. Mas é a mesma galera que... Ai, o que a gente é contra o racismo. Mas o negão, não. O negão não vai poder se chamar de negão. O negão, não. A não ser que ele virar progressista, como muitos aí já fizeram. Antes era direita pra caralho, agora tá quase progressista. Agora tá quase querendo que o Bolsonaro interfira no preço dos combustíveis e da carne. Porque pra mim isso é o cúmulo de ser progressista. Fechou, neguinha? Fechou. Olha como eu tive que colocar no título dessa live. Censura com M e C cedilha. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis.